Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Caminhos Próprios O progresso moral é lento e exige sacrifício de todos os cidadãos que aspiram pela felicidade e pela harmonia na terra. Joana de Ângeles A evolução do Espírito se assemelha a uma viagem que fazemos quando estamos envergando a roupagem da carne. De início, são estabelecidos os objetivos da jornada, como fazemos na crosta, com a diferença de que os propósitos da evolução se encontram determinados pelas leis divinas. Sob esse aspecto, o livre arbítrio do Espírito está subordinado ao determinismo existente no plano do universo. Ao Espírito em evolução, cabe escolher os caminhos pelos quais andará, cumprindo as diretrizes da lei natural. Nem sempre escolhemos os melhores caminhos, nos quais a superfície plana do dever cumprido nos possibilita vislumbrar os campos floridos das nossas boas obras. A felicidade nos espera nos páramos sublimes da perda. Mas, teimamos em retardar o gozo das alegrias puras dos sentimentos elevados pelo cultivo dos sentimentos inferiores nos recessos sagrados da consciência. Não te acomodes permanecendo nos caminhos íngremes, se os escolhestes até agora. Chegarás ao porto do destino à custa, porém, de lágrimas tormentosas que ainda te aguardam a fim de que clareis a mente desgovernada e dulcifiques o coração emperdenido pela aridez das provações. Liberta-te agora para caminhares em paz. Escolhe um outro caminho. Se te mantiveres atento, verás que, de tempos em tempos, o caminho por onde andas é cortado por outros mais promissores para o teu progresso espiritual. Acelera o teu passo e busca novos caminhos. Deixa para trás o sofrimento e o luto e abraça as alegrias imorredoras do amor que liberta e estimula. Lembra-te de que és livre para escolher os teus próprios caminhos rumo ao Pai. No entanto, estarás irremediavelmente preso aos sucessos ou insucessos resultantes da tua escolha por impositivo da lei, que fundamenta o crescimento espiritual no mérito de cada um. Mensagem do irmão Rodrigo, extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2 Paz e bem Segunda manhã,a keeping aitude abandonais, fragmento de cada um. Paz e bem Fase 107, volume 3 Ela vai ser rápida claro para a tela para a sua BCAA zieja. Vamos lá, para assistir short de termo três 실제로会那我們